Amigos Otomais, se você está procurando um SUV de porte entre os médios e os compactos com motorização híbrida, mas não está muito afim do Corolla Cross, nem do GWM Rava OH6, Kia Niro pode ser uma alternativa muito boa para você. Eu vou mostrar todos os detalhes hoje da versão Rio Open Edition. Essa aqui é a nova série especial do Kia Niro, baseado no novo Open de tênis que a gente tem no Rio de Janeiro. E esse carro vem pela primeira vez na cor vermelha, o Rio, o Kia Niro, diz como é que é, Rio Open Edition e já teve um Kia Rio. O Niro Rio Open Edition traz pela primeira vez coloração vermelha na carroceria. Ele tem motor 1.6, 4 cilindros aspirado, de 141 cavalos e 27 kg de torque, com uma transmissão automatizada de dupla embreagem com 6 marchas. Aqui uma das coisas mais legais desse carro é esse duto aerodinâmico que ele tem aqui. Você vê, dá para ver a passagem de ar aqui que vem pela lateral das lanternas e entra por aqui. E essa coluna pode receber pintura contrastante nas outras versões. No Rio Open Edition, não. Aqui vem sempre em vermelho. O emblema aqui, Rio Open Limited Edition, na máquina traseira. E o logo HEV, que é para mostrar que essa versão é a híbrida normal. O Kia Niro, que é Niro, é vendido em outros países em versões de outros tipos de eletrificação, como o híbrido do plug-in ou até 100% elétrico. Aqui na dianteira, os faróis LED com a luz diurna na parte inferior. E esse detalhe aqui da grade frontal, para dar a impressão, aliás, que é a grade frontal LED diurna, mas não é. Deu um olhar mais agressivo para o Kia Niro. Agora, bora olhar aqui o espaço do porta-malas desse carro e um detalhe da traseira. Mas com a lanterna, lindo desenho bem agressivo e a luz de seta e ré no para-choque. Porta-malas sem abertura elétrica, são 425 litros de capacidade aqui. E o piso, ele pode ser alterado de altura. Então, você pode deixar ele mais baixo ou mais alto, de acordo com a sua preferência. Agora, bora olhar o interior aqui do Kia Niro. Começa que ele está fazendo barulho de passarinho aqui. Eu achei muito engraçado isso. A parte superior aqui do painel, ela é levemente macia, não muito. Aqui na porta, você tem o revestimento também levemente macio aqui, aqui e nessa parte inferior aqui, que é um tipo de tecido. Um desenho bem envolvente e moderno. O volante também moderno da Kia, com um desenho inspirado nos modelos elétricos da marca. E aqui o seletor de modo de condução. Agora, nesse Rio Open Edition, você tem um painel de instrumentos totalmente digital. Enquanto as outras versões, tem o mesmo painel da HB20. E ao trocar o modo de condução, ele também troca o layout do painel. Dando uma cara bem diferente e mais interessante. Aqui temos os comandos do ar-condicionado e se você apertar aqui, ele troca para os comandos da central multimídia. Então, bem legal que você tem várias informações aqui que você usa de acordo com a sua necessidade. E a central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay. Aqui embaixo, temos o seletor de marcha e os dois botões para o resfriamento dos bancos. Falando em bancos, aqui a fala bastante desses assentos, porque eles são revestidos em um couro sintético, feito a partir de fibras naturais e através de árvores. Isso aqui não é couro animal. É bem interessante. Aqui embaixo temos esse console bem grande, com uma divisória. Então, você põe coisa para cá e para cá. E até aqui os próprios porta-copos, eles podem ser recolhidos, para você ter mais espaço para guardar cacareco aqui. E a chave dele, um visual bem diferente. Chave bonita. Interessante esse visual. Aqui temos esses detalhezinhos da luz. E aqui também a abertura do porta-luvas. Agora, bora dar uma olhadinha nos espaços. Ah, faltou um detalhe interessante. Agora, no Rio Open Edition, daqui do Kia Niro, você tem memória para os bancos dianteiros, que tem regulagem elétrica, na verdade, para o motorista. Agora, uma olhadinha no espaço traseiro do Kia Niro Rio Open Edition. O banco da frente está na minha posição. 1,87m de altura está sobrando aqui. Mais ou menos, de sentar direito. Um palmo fechado. Muito bom o espaço desse carro. Para a cabeça também sobra um espaço legal. Então, dá para você ver a amplitude interna que esse carro tem. Isso é bem, bem interessante, porque eu não esperava que esse carro funcione espaçoso quanto ele realmente é. Aqui atrás temos saídas de ar, entrada USB dos dois lados, mas o acabamento é mais simples. Lástico em tudo. Agora, uma visão mais ampla do interior, do Kia Niro Rio Open Edition. E se você quiser saber mais detalhes sobre esse carro, é só acessar automaistv.com.br, que é atualizado todos os dias com as principais notícias do setor automotivo. E não esqueçam, toda segunda-feira, podcast Auto Mais ao vivo aqui no canal. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho